Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui acompanhando Grande Decisão da DreamHack Europa Mais tarde nós teremos a DreamHack NA Mas estamos aqui com o Rappi já saindo na frente Desta match-up contra o Fog Fog tá tentando, mas às vezes as brigas não estão sendo das melhores para o garoto ucraniano Ainda vai ter que lutar e lutar muito porque agora o mapa vai ser Norte Rales e bora pro Play, meus amigos Então bora Décimo dia de DreamHack, caraca mano, a gente é muito guerreira Acabei de ver ali no CleanFeed, estamos há dez dias, é porque tem DreamHack na Europa, DreamHack na Ásia, DreamHack nas Américas Quem sabe aí ano que vem a gente consegue fazer uma DreamHack América Latina Já mandei ideia para ele, vamos ver se o pessoal topa alguma coisa assim Comunidade a gente tem, participação a gente tem de monte Já está a Fog por aqui, fazendo o campo Logo ao lado do campinho amarelo, ele sai level 2 Deste campo ele sai no level 2 Enquanto o Rappi vai tentar fazer o campo Mais simples ali do lado Quero ver o Fog conseguir tirar Um proveito legal desse level 2 do Keeper Tá precisando aí fazer esse Keeper ser mais insistente durante as matches, hein? É o Rappi quem está controlando boa parte aí das movimentações Rappi sabe quando jogar seguro Sabe quando jogar safe E o Fog pode encontrar uma movimentação interessante O próprio Rappi já vai respeitando Já encontrou por aqui Tem aquele Entangle preparado Preparado para atacar em cima dos gols Boa, boa, boa movimentação Utilizando aí Essas movimentações agressivas Para tentar tirar uma onda Para tentar vencer Na base da economia Tá lá brincando com o Tree of Life O importante é o Fog manter o Rappi deste lado Do mapa Para ele levantar a expansão com mais tranquilidade O Ventura GTA só conseguiu jogar legal de humano As outras raças eu acho muito difícil de jogar Olha só, hoje teremos inclusive um humano jogando Teremos as quatro raças É legal que quando rola essas finais clássicas aqui Nós temos as quatro raças sendo mostradas Porque Fog e Rappi Undead e Elfo Lá nas Américas a partir das 16 horas Nós teremos o clássico também das Américas Cruncher contra Hitman Orc e Humano São as quatro raças sendo mostradas As quatro raças sendo mostradas Enquanto isso Olha a Sharks mandando Fala forte Fala meu querido Como é que você tá? Jogo bem seguro dos dois lados Os dois não se aventuram por muito tempo Para não se complicar Fog não conseguiu tirar muita coisa Daquela movimentação contra o Rappi A não ser tempo Ele conseguiu aí ganhar um tempo considerável Rappi já deve estar desconfiado que tem expansão sendo levantada Porque dentro da base do Fog Não tem quase nada Tanto que ele tá sempre mandando esses esqueletinhos Para verificar o que que tá acontecendo ali do outro lado do mapa Será que ainda vai dar tempo daquele esqueletinho escoltar? Eu acho que ele vai ver Eu acho que... Se ele não viu já deve estar desconfiado Se ele não viu já deve saber que tem uma Tree of Life sendo levantada por ali E Demon Hunter novamente como segundo herói Fog vai apostar nessa... Nessas escolhas aqui Não deu muito boa no late game no... No jogo passado No mapa 1 Conselho de Rios Mas ele vai continuar buscando Demon Hunter Para fazer essa movimentação Para fazer essa contestação dos dois heróis dos Undeads Tanto que já está chegando por aqui Rappi com muito mais item do que no jogo passado Já tem alguns itens muito bons para o Lich E agora precisa achar alguma coisa Keeper fazendo uma pressão aqui Deste outro lado do mapa para tentar... Ganhar tempo da sua expansão Se levantar É... Fog... 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 Se... Complicou por aqui Um segundo de distração já é o suficiente para tomar um Surround E está aí o Rappi salvando... O Gol... Perceba como o Fog não está conseguindo tirar nada, nada, nada Até... A Wardi... O Rappi tira ali dentro Mais uma movimentação Dessa vez não tem Staff Já tora aí o Death Core na cabeça do Keeper Demorronta ele está fazendo o campo solo Pelo menos o item ficou para ele Tem que tomar cuidado Porque o garotão está se complicando Fog... Vai ter que voltar para a base Recuperar a vida Recuperar a mana Expansão sendo feita Expansão não É... A Gold Mine já foi enraizada Já... Já foi enraizada Fog... Agora tem bastante recurso para trabalhar Rappi indo para Tier 3 Ainda sem uma transição muito certa No jogo passado ele foi Gárgulas Conseguiu tirar muito proveito aí das Gárgulas contra os Elfos E o Fog tendo dificuldade agora para controlar o mapa No jogo passado ele conseguiu tirar muita XP O Demon Hunter ficou aí na frente pela corrida de XP E o Rappi farmando ali somente para os heróis Olha quantos upgrades estão sendo feitos pelo Fog E olha quantos estão sendo pelo Rappi O jogo do Rappi é mais lento Mas mesmo assim Ele não está conseguindo controlar o mapa Tão constante quanto ele gostaria Rappi só está farmando com os dois heróis E mesmo assim ele está no caminho interessante de XP O Rappi ainda não abre expansão Está indo para Destroyer Mais algumas Finges Gol Frenzy Ele está atualmente com oito gols Level 3 Level 3 finalmente conquistado aí para o Demon Hunter O Rappi está utilizando um pouquinho de visão para saber onde é que está o adversário O Rappi farmando de maneira bem segura Mas o Rappi está começando a ficar forte 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 E o Rappi pelo visto vai começar a trabalhar com a expansão também Porque ele já comprou a caveira A caveira indica que provavelmente ele vai querer abrir por ali E a sua expansão A sua expansão Para onde que foi o item cara Qual foi o item que ele conseguiu Tem um item ali dropado Não sei qual que é Mas eu acho que o foggy acho que vendeu o item dele Para ganhar um pouquinho mais de ouro Do outro lado Qual foi o item Rappi pegou a Legend Doomhorn Que já é uma aura que ele tenha Tanto que ele também vendeu por ali Nenhum dos dois conseguiu pegar uns itens muito interessantes 57 a 51 Rappi finalmente abrindo aí a sua expansão E com a expansão ele também vai começar a produzir muitas gárgulas Foggy tem que ficar esperto Tem que achar alguma fight aí pelo meio do mapa Quem sabe negar essa expansão É exatamente isso que ele está chegando por aqui Negar a expansão do seu adversário Está buscando adaptação No entanto ele está sozinho Ele está sozinho Será que ainda dá para salvar? Será que... Nossa cara Vai tentar buscar um surroundzinho Não conseguiu aí Que linda Meu amigo Vai ter que gastar O staffzinho E... Meu amigo Ele não estava com a poção de vulnerabilidade? Ou o staff cancela a poção de vulnerabilidade? Que que foi que aconteceu ali cara? Eu acho que o staff cancela o efeito da poção Um 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 Desceu por aqui E já eliminado Foggy Tentando Não Um 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 O dano na cabeça de Dryad, de Urso, de tudo quanto é lado que tem aqui nessa fight. Já vai salvando com a ajuda de alguns staffs. A fight por aqui favorece um pouco o Fog, já que ele tem um bom dano, né? Ele já tem o Demon Hunter que consegue contestar as gárgulas. E a Motoka vai passando a toda por aqui. Ele tá levantando expansão lá do outro lado e o Rappi tá ligado quanto a isso. Não vai deixar isso acontecer. Mas por enquanto a fight ainda boa pro Fog. Tá com mais exército. Por enquanto o Rappi ainda não conseguiu... Mano, o que que tem um tanco ali, cara? Mano, eu tinha um tanco ali, dropado do nada, cara. Ufa! Não, 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 pega! Ufa, velho! Esse que foi o item que dropou ali do campo vermelho? Cara, como assim, cara? Eu achei que tinha sido uma Lordezinha, algum item pequeno. Que que tava dropado o tango ali? Essa, esse item da aura do Taurin. Aumenta a velocidade de movimento e velocidade de ataque. Caraca, mano. Eu achei que ele tinha vendido o item ou... Sei lá, que ele não era o item mais valioso. Não tava com o Fog esse tempo todo. Que erro, que vacilo. Puxa dois goblins por ali fazendo suicídio. Cabum na cabeça deles. Força o teleporte pra sair vazado. Ele deu o teleporte por onde foi? Na expansão aqui da parte de baixo. Ep, vai querer forçar essa briga ou não? O Fog tá vindo. Tá pistola. Tá muito pistola agora que ele perdeu a expansão. Ele tá abrindo uma lá do outro lado. Ele vai querer fazer a mesma esquema ou não? Acho que tem tempo de recarga. Pra ficar comprando essas unidades. Reptar, defender da expansão. Mas o que vai faltar é defender a base split power. Ele tem teleporte, ele não tem teleporte. Ele vai ter que voltar na base do a pé. O foco do Fog vai sendo em cima da cripta pra parar a produção de Gárgulas. Consegue derrubar a primeira. Os dois já vão se encontrando. 69 e 70. Vai tentando salvar os ursos que estão sendo massacrados sem dó. Peguei aí. Gárgulas devorando as vias. Isso não é novidade. Mas pelo menos tá conseguindo ganhar um pouquinho de XP. Fog tá conseguindo caminhar rumo ao level 4 com o Keeper. Mas a situação aí no geral tá sendo um pouquinho complicada. Os dois estão conseguindo pelo menos peitar frente a frente contra cada uma das aranhas. As destroyers estão com a vida bem baixa. Falta só mais alguns hits. Mais uma estátua quase caindo por aqui. Demon Hunter quase no level 5. Tá conseguindo lutar pelo menos o Fog. Tá conseguindo se manter firme e forte por aqui. O jogador criniano sobrevive, meus amigos. Sobrevive por aqui. Norteinale está sendo um jogo um pouquinho mais suave pra ele. Ele consegue fazer. A eliminação não consegue. Ainda tem o Denai. Evita o level 5. Fog vai voltando agora para seu lado do mapa. Pegue lutando. Olha como o Demon Hunter ajuda. É uma contestação grande contra as gárgulas. Mas só ele não dá conta, cara. As Driads simplesmente somem. As Driads são basicamente livros de XP. Quando a gente fala nessa matchup. Porque as gárgulas simplesmente evaporam com cada uma das Driads por ali. Demon Hunter, level 5. Tá quase chegando. Precisa desse level 5. Precisa desse level 6 pra ter uma condição de vitória. 50-50. Voltamos ao estado neutro do mid-game. Mas foggy já tá levantando a expansão lá na parte da esquerda. Tá levantando uma nova na parte de baixo. E o foggy tá protegendo bastante aquela expansão lá do lado esquerdo. Ele faz a movimentação já pensando em defender a expansão lá do outro lado. Movimentação. O Rappi vai tentar contestar lá do outro lado. Mas o foggy tá mirando em cima da cripta. Talvez role teleporte porque o foggy não quer perder essa expansão. Não quer perder de jeito nenhum. Já tá rolando. Teleport. Pra defender. Consegue levar uma cripta e força teleporte. O jogo tá encaixando finalmente bem para o foggy. Mas ainda não dá pra contar a vitória. Porque o Rappi tem muito recurso pra ele trabalhar nos próximos minutos. Expansão. Sempre sendo buscada. Ficar na frente dos recursos é uma coisa que o foggy quer fazer. Peguei aí contestando. Cada uma das gárgulas. Nossa! Faltou muito pouco, cara! Precisa daquela XP. Já abre o caminho. Entra as árvores só pra conseguir matar. Boa, foggy! Ele utiliza o Force of Nature do Keeper só pra abrir a passagem. Pra abrir visão. Pra ele conseguir pegar duas gárgulas ali. Cada XP é valiosíssima. O Agar Zaver tá perguntando. A unidade aérea dos elfos não é boa contra as gárgulas? Tem vários problemas de você tentar puxar hipogrifo contra a gárgula. Porque, um, você faz uma rotação estratégica. Você tem que levantar dois Ancentes of Wind pra você manter uma produção consistente de hipogrifos contra gárgulas. E se o Rappi vê que tá aparecendo hipogrifo, ele para de produzir gárgula. E o hipogrifo fica inutilizado. O problema não é tanto a contestação. Às vezes até é. Porque agora já tem sete gárgulas. Mas se tivesse dez, vinte, não compensava de jeito nenhum. Porque um hipogrifo... Cinco hipogrifos seriam devorados por vinte gárgulas. Não compensa você ter somente um pouco número. Você tem que ter um número igual de unidades pra você conseguir ter uma fight interessante. E a transição estratégica é complicada. Em massa, os hipogrifos simplesmente não são tão relevantes assim. Ele é bom contra... Se tivesse, por exemplo, o Dragão de Gelo lá... Ah, sim. Daí ele conseguiria fazer uma boa neutralização. Porque o Dragão de Gelo, inclusive, tem que ficar constantemente fugindo. Ou tem que ter um pouquinho de proteção pra segurar... Pra conseguir defender aquele Dragão de Gelo. O hipogrifo não é muito caro, não. Mas os problemas são... É que são vários problemas... A longo prazo... Pra você manter um exército ali. Por isso que eles ficam sempre nas Dryades. Porque Dryade... Você tem acesso aos Ursos, que ajudam no exército terrestre, né? Arqueira até que consegue brigar por ali, mas... Ela morre muito fácil. Ela é um alvo muito fácil para os Undeads. Um Frost Nova já era uma Arqueirinha. Então, é o que eu sempre comento. Os Elfos não tem resposta fácil contra... Gárgulas. E precisa aí fazer essa defesa. Olha só. A Brigade já vai acontecendo. Vai salvando os Ursos, não. O Urso já vai caindo. Tentando matar o máximo de Gárgulas. Já vai utilizando o Scroll pra tentar fazer a coisa acontecer por aqui. Demon Hunter ganhando XP. Precisa ir rumo ao level 6. O Rappi não está conseguindo. As Dryades estão conseguindo contestar as Gárgulas por aqui. Vão conseguindo contestar. Precisa de mais um pouquinho. Mais um pouquinho de XP. Mais um pouco para conseguir manter. Só que o Rappi está conseguindo. 66 a 59. A vida do Demon Hunter já foi ao talo. E vai ter que recuar por aqui. Rappi, mesmo, mesmo, mesmo. De igual pra igual está sendo difícil. Tenta fugir com o Demon Hunter. Tenta fugir com o Keeper. Finalmente o Demon Hunter volta com a vida full. Pra cá. Mas já tem o Death Knight no level 6. Pelo menos ele está sem mana. Segue aí com a contestação. Demon Hunter fazendo o trabalho solo. Pra matar cada uma dessas Gárgulas. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. O Demon Hunter está ali. Fazendo o trabalho de um exército. O exército de um homem só para os elfos. Segue aí na contestação. Demon Hunter. Quase toma um Surround. Poçãozinha pra se manter de pé. Fog com os heróis. Está começando a chegar no momento que ele quer da partida. Precisa pegar o level 6. Metamorfose pode ser o nome da magia que vai mudar esse jogo. Rappi com o level 6. Ele conseguiu eliminar muita. Muita. Muita Dread. Por isso que ele já está com o level 6 com o Death Knight. E level 6 com o Lich. Mas metamorfose ainda é um perigo gigantesco. E que com certeza o Rappi está ciente disso. Poção de mana. Vai ser difícil do próprio Lich conseguir utilizar o Ultimate dele. Death and Decay. É uma magia onde o Lich tem que ficar parado. Conjurando tal magia. E se. Ele ficar parado. O Entengo pode cancelar. Sem falar que durante. Quando a briga estoura. O Demon Hunter já está lançando ali. Mana Burn pra tudo quanto é lado. Então é difícil dele ter mana suficiente pra isso. Expansão. Finalmente sendo visado. O Fog levantou o Mancet Protector mais. Pra ter acesso. A essa informação. Pra saber se o adversário está abrindo expansão ou não. O Fog fazendo movimentação defensiva. Pra se defender. Quanto a movimentação. Em cima daquela outra expansão. Aqui no lado esquerdo do Genor Telares. 13 triades contra 10 gárgulas. Não é uma fight muito favorável pro Happy. Mesmo assim ele tem uma boa capacidade de matar. De fazer a limpa nas triades. E agora o Fog. 81 de Supply. Pode comprar essa briga. Já viu essa movimentação aqui. Ele vai tentar cancelar a expansão. Mas vai ter que defender a expansão dele também. E aí? É corrida contra o relógio. Ele consegue levar tempo ou não? Tá cancelando. Aqui na parte de baixo. Talvez ele entregue essa expansão. Pra... Pra não deixar o Happy expandir ainda mais. Porque o Happy só tem uma goldmine. Só tem a goldmine ali de baixo. E se ele estiver na frente. Ele consegue forçar uma briga boa. Fog. Fazendo mais uma Monwell. Reconhecendo que talvez ele não consiga levantar. A expansão por ali. São ao todo 19 Dreads para o Fog. Contra 11 Gágulas. A fight do Fog está boa. Só precisa achar essa fight. Não pode chegar aos pouquinhos assim não, hein? Comprar de uma vez só. Frente a frente. Tenta se cercar. Essa movimentação pelo mapa é importante. Mas conforme o tempo passa. O Happy vai ganhando tempo considerável. As Gágulas agora fazendo uma movimentação aqui dentro da base. Tentando buscar alguma coisa. Mas não está achando nada. Fog com 88. Já encontra por ali. Primeiro os Mana Burners. Tem que tomar cuidado. Tem que estar com acesso fácil. Calma o Steph. Senão o Temor Hunter morre. Consegue fazer uma eliminação de uma Monwell. E agora a tensão fica quanto à próxima expansão dos dois jogadores. Mas está comprando a briga. Steph. Para salvar o Demo Hunter. O Demo Hunter já tomou aquele combo. E limpou a Mana dos dois heróis dos Andes. E falando em limpar. O Dead está limpo de Gold Mine. Steph está numa situação complicadíssima. Tem dois level 6. Mas olha essa legião. Parece que nós temos uma revolução de Driadys por aqui. Parece que nós temos a revolta das Driadys contra as Gágulas. Só não pode comprar essa briga. Mal distribuído. Porque a gente viu no mapa passado que isso não favoreceu. O Rappi não tem mais Gold Mine. Já acabou todas as Gold Mines que o jogador russo tinha. Pelo visto o Fog vai vencendo do macro por aqui. A longo prazo o jogador ucraniano finalmente vencendo em algum quesito. Um jogo extremamente tenso. Sem brigas. 100% estratégico dos dois lados. E o Fog vai levando a melhor. 94 a 80. Já parou a produção. Levantando a Tierra of Eternity lá do outro lado. Rappi. Seus últimos recursos. Está 80 barra 50. Ele vendeu todos os figuratas que ele tinha. Só ficou ali com 1 barra 50 no máximo que ele tem. E o Fog está full upgrade eu acho. Primeiramente um clique em cima da Drillade para eu ver. Mas pelo visto. Pela sequência de upgrades ali na parte de cima. Eu acho que ele está full upgrade já. E pelo estado da partida também. Aí vendeu tudo que ele tinha na expansão. E agora luta. Vai acontecendo. Vai ser nessa goldmine. Que Norteralis vai ver o seu desfecho. Não é um posicionamento muito agradável para o Fog. Tem muita Drillade cara. Quantos grupos de controle ele tem que utilizar por ali. São muitos. A briga vai acontecendo. 94 a 80. Os dois já estão se armando por aqui. Precisa mandar aquele mana burn. Só para evitar a XPzinha. Evitar a mana por aqui. Acaba apanhando bastante o Demohunter. Consegue tirar boa parte da mana. As Drillades vão sendo devoradas. Mas elas estão respondendo. Estão respondendo as gárgolas por ali. Posição de vulnerabilidade. Demohunter vai tentando se manter. Já abre por aqui. Vai forçando o teleporte. Vai sair vazado o Fog. Mas ele sai na frente desse jogo. Precisa recuperar o máximo de mana. Ele sabe que ele está na frente. Sabe que o Rappi não consegue recuperar muita vida. Falta pouco, pouco, pouco para o level 6. Metal Malforce pode acabar sendo o nome da magia. Pode aparecer. Em breve. As Drillades já vão fazendo a contestação contra as gárgolas. A XP está quase chegando. Level 6 pode chegar. Level 6 pode chegar. Está aí. Level 6. Metamorfose. E o Rappi deixa eu terminar a frase. Nem deixa a gente se emocionar. O momento da partida estava chegando para cá. Chegando para aquele momento de abrir a metamorfose. De abrir o ultimate. E o Rappi estraga prazeres. Nem deixa a gente ver. A gente ver esse Demoante brilhar. Ele só reconheceu. Percebeu. Não deu mais. Vitória no Fog. 1x1. Está lutando. Firme e forte. Aqui na final da DreamHack Europa.